Yeah, quero namorar, quero namorar, yeah Já passaram vários dias, nem sabia se tu vinha Se eu te chamar das pedidas, mil mensagens com meu nome Ronge do que eu esperava, longe do que eu pretendia Com o tempo eu nem lembrava, e você me perseguia E assim tua voz me leva pra onde você quer E assim tua voz me leva, yeah Deixa pra essa noite, se torne especial Mesmo que fique tarde, amor não faz mal Te quero beba esperto, te quero namorar Mesmo que fique tarde, es você te deixar Yeah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero en el gas station, para que me mandara tu location Le di like, a lo que tu subiste La carita con emoji bien triste Por que te fuiste? Yeah, te quedas cabrona ese piquete Está buscando chavo, pero no billete Contigo me pongo el grillete Si tu estás dura, me das de los 17 Jugando play, fumando weed No has podido olvidarme de como yo te di Siempre me das la bendición pa' verte por ahí A quien engaña si to' lo que te dan Eso wanna be Yeah, sorry que bonita te ves Digo lo que vamos a usar Pero si los guardias me ven No sé lo que pueda Y así Te voy Me voy Deja que esta noche se vuelva especial Busca en la cabeza, tengo algo pa' enrolar Siempre que te encuentro, no sabes cómo actuar Se está acabando el tiempo y luego no se va Deja que esta noche se torna especial Mesmo que fique tarde Amor, no faz mal Te quero bem mais perto Te quero namorar Mesmo que fique tarde Mesmo se eu te deixar Yeah Oh Yeah Quiero namorar Quiero namorar Yeah Yeah I'm 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 Obrigado.